E agora temos de esperar, temos de esperar pela nova composição da Assembleia da República, pela clarificação dos cenários, com uma certeza. Nós dissemos, e eu repito, que iríamos a eleições sozinhos, porque queríamos afirmar a nossa força, queríamos consolidar a nossa posição de quarta força política, queríamos dizer aos portugueses que o caminho pode ser diferente, e pode ser mesmo muito diferente, pode ser muito melhor. E agora, com o mesmo sentido de responsabilidade, com a mesma coragem que tivemos de ir sozinhos, dizemos, seremos responsáveis nos cenários que se venham a colocar, não será pela iniciativa liberal que não haverá uma solução estável de governação. Portanto, cabe aos outros assumirem tudo isto com a enorme vantagem de que com a iniciativa liberal, as pessoas, os portugueses, saberem exatamente com quem nos entendemos e com quem não nos entendemos. Isso foi claro desde o início, portanto, seremos responsáveis, contribuiremos para uma solução, naturalmente, excluindo aquelas opções que sempre excluímos, as pessoas sabem com o que contam, é uma característica da iniciativa liberal. Cá estaremos, cá estaremos para assumir as nossas responsabilidades, para contribuir para as soluções, para tornar Portugal um país mais próspero. Aguardemos os próximos dias, cá estaremos com a mesma energia de sempre, a mesma confiança para contribuir para o bem do país. E aí Legenda Adriana Zanotto